Bom dia pessoal, bom dia, bom domingo Aqui em Lousane na Suíça já são quase 11 horas Tô indo lá no posto abastecer Hoje é domingo, dia 27 né já 27 de dezembro Tô aprendendo a se movimentar aqui na cidade Eu já fui comprar pão, hoje fui Agora tô indo abastecer Gente isso aí Talvez pra muita gente Nossa é insignificante Mas pra quem chegou ontem Aqui Na Suíça Isso aí é uma coisa que é muito Muito importante A gente Conseguir fazer isso Parece uma coisa tão Tão insignificante Mas Pra nós é muito importante isso Você conseguir É E comprar um pão Se movimentar dessa forma assim E abastecer o carro sozinho É muito, muito, muito É muita coisa Às vezes você olha assim Nossa, mas é coisa muito simples Não é gente Pra Pra gente que tá começando agora A engatinhar aqui Você chegar lá e pedir um pão Sozinho em outra língua É uma coisa É muito vantajosa Pra quem tá uma semana aqui Jemre Um pão Ballon blanc Silvio Pley Merci Pronto, pedi um pão Entendeu? A gente no começo fala Meio que nem índio mesmo Meio devagar Meio Meio que Esquisito assim Mas é Compassadamente E tu vai se virando Sempre usando a palavra Silvio Pley Merci Pra você poder ter um pouco de Falar com as pessoas Pra quem tá começando agora É muito difícil É A gente É um orgulho Assim dizer Não Conseguir comprar um pão sozinho Conseguir É E abastecer o carro Sozinho Conseguir fazer as coisas Sozinho assim É uma coisa É muito importante São os primeiros passos meus Deixa eu dar um pause aqui Galera Vou ali pegar Uns ovos Daqui a pouco eu vou Só um segundo Então galerinha Voltei já Já comprei É Mais umas coisinhas ali Como eu tava falando É tudo É tudo Pra gente Que vem De outro país É tudo Tudo novidade As vezes o pessoal fica falando É gente Por que você não vai Fazer entrevista Com Com outros motoristas Que caminhar Cara Eu não sei falar a língua deles Não sei Eu não sei É a mesma coisa que descer uma nave espacial de outro planeta É o cara que tenta se comunicar com você Existem muitas coisas que com gesto As vezes você resolve muita coisa Entendeu Mas o certo é você falar Você não tem que estar gesticulando Você tem que estar falando com as pessoas Entendeu Senão você não vive Você tem que falar E aprender Agora Sempre um sorriso Sempre um bom dia Isso ajuda muito Abre muitas portas Sempre ser simpático As pessoas vão sempre procurar te entender Então tem esse detalhe Um sorriso no rosto Um merci beaucoup Um civil player dali Você Vai se virando com muita facilidade E como eu falei anteriormente Comprar um pão Comprar um café Pedir um prato de comida Num restaurante E pedir uma informação Onde fica o ônibus Onde fica Onde eu pego o metrô Isso aí gente É pra quem vem É novo aqui Isso aí é um troféu É uma vitória Entendeu É uma vitória Você poder pedir uma informação Em outra língua Entendeu Tamanho do gato ali rapaz Deixa eu ver ali Eu vou voltar ali Deixa eu ver Esse negócio Esse é um leão rapaz Caramba Caramba Tá fazendo um túnel ali Olha lá pra você ver Ali Olha o tamanho daquele bicho Só senhora rapaz Olha lá Vamos ver vocês verem ali No canto Olha lá Deixa eu virar aqui Olha lá O tamanho do bicho Parece uma pantera Deve ter uns 15 quilos Aquele gato ali Ave mãe Botei esse negócio aqui Pra não refletir Bem no fim Tá fazendo pior ainda Então pessoal Aqui nem eu falei É Você chegar a se apresentar Pra uma pessoa Falar seu nome É Dizer onde você mora Perguntar onde a pessoa mora Pra quem chegou um mês Num país Numa língua totalmente desconhecida É É um orgulho O inglês O Brasil No Brasil A gente se assemelha Muito ao inglês Porque sempre vê Alguma coisa em inglês Um filme Uma coisa Alguma coisa Que se fala em inglês Agora o francês A gente não tem Muito contato no Brasil É uma língua Praticamente É Longe Do nosso O inglês Você sempre tá ouvindo Alguma coisa Vendo alguma propaganda Em inglês Agora o francês Não Agora você chegar E perguntar pra uma pessoa Onde que ela mora Por exemplo É O Onde você mora É Por exemplo Eu falar onde eu moro Jabit Aranon Entendeu Você falar onde você mora Você falar com as pessoas É E tudo isso É um É um orgulho Pra começo assim Quem tá começando A A viver É É tudo muito diferente É tudo muito Deixa eu estacionar aqui Eu me sinto orgulhoso De poder ir numa panificadora Comprar um pão E falar em francês Entendeu Pra mim é um orgulho Às vezes pra muitos Pode ser uma coisa insignificante Mas quem já tá em outro país E sabe dessas Dessas dificuldades Sabe o que é chegar E comprar um bilhete de metrô Comprar uma Uma água Comprar um Um refrigerante E ter esse tipo de contato Com Com o pessoal de fora É É tremendamente Satisfatório Você poder Se movimentar E fazer essas pequenas coisas Porque aqui Realmente a gente Nasce novamente É tudo um Um princípio Muito Muito pequeno De começa Do zero De nada Principalmente Uma língua Que é bastante afastada Se fosse o inglês Talvez a gente teria Menos dificuldade Embora Talvez o francês Seja mais fácil Mas é É É Como que eu posso falar É É uma língua Que a gente quase Não tem contato Agora então Ir lá Comprar um pão Abastecer o carro É Dizer um bom dia Se apresentar Falar o nome Perguntar onde é que você mora Perguntar se tá tudo bem Isso aí E em outra língua Em francês É um orgulho Como savoir Como tuta Camontutapel Perguntar qual que é o nome Entendeu Eu tenho muitos detalhes Esse 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 U deles Ele tem que fazer Aquele biquinho I I Você faz a boca de U E solta um I I Como tutapel Tem que fazer O bico Não adianta Você tem que se adaptar Ao jeito deles Merci Tem que arrastar Aquele R da garganta Merci Bonjour Não é o R da boca E da garganta Bonjour E a gente tem um pouco de vergonha Porque acha que tá fazendo alguma coisa engraçada Mas não Eles são assim É assim A língua e pronto Então você tem que fazer Como que é certo Aprender o certo E fazer o certo Eu acredito que daqui em poucos meses Aí Eu estarei falando Espegundo já me informei Com outras pessoas Que Que falam Tudo Não Você tem uma boa pronúncia Tem uma boa dicção Conhecer o português Ajuda muito A nossa língua portuguesa Escrito é corretamente Você saber A definição de algumas palavras Ajuda muito E É muito bom Isso aí abre portas Você vai E não adianta você Como eu já falei em vídeos anteriores Você tentar Você viver em outro país E E se acomodar na língua portuguesa Ali você acaba virando um peão Internacional Poucas oportunidades vão aparecer Pouca coisa vai vir Então Vai ganhar dinheiro Mas não vai ser Ter boas oportunidades Galera Um bom domingo pra vocês É Vou tomar um cafezinho agora Fazer algumas coisas aqui Hoje é domingo Levantamos tarde E como a gente tá meio sem conteúdo Aí vamos Enchendo linguiça aí Com esses videozinhos De saída por aqui Gente Se eu tivesse assistido vídeos assim Antes de vir pra cá É Eu já saberia muita coisa Então Tudo que é informação É importante É bom Ajuda muita gente É saber como uma pessoa Vive em outro lugar Embora que tem gente Que só quer ver vídeo Caminhão Vídeo caminhão Vídeo caminhão Calma gente Calma Daqui a pouco vai ter Estamos só fazendo O processo De adaptação